Mas falando sinceramente, você acha que eu tenho tendência a calvície, Fabiola? De jeito nenhum, claro que não. Mas é, ele falando que eu tinha tendência a calvície, eu falei, mãe, não quero ir mais naquele lugar não, ficar me estraguejando. Mais terraça pura, tipo Yorkshire com alguma... Eu sou uma Yorkshire, sabe de onde que é o originário do Yorkshire? Da Inglaterra, não é? Inglaterra. Inglaterra. Exatamente. Tá bom aqui essa pressão ou tá machucando? Não, pode puxar, meu cabelo é firme. O teu cabelo é lisinho, mas é... Meu cabelo é bem firme. É firme, né, menina, denso. É melhor do que eu dele. O meu cabelo, menina, é melhor do que eu dele um cabelo ralo, ele já tá com uma jantrada, aí ele tá achando... É verdade, ele é sacareca. Que eu sou ele. Nem mole. Eu tenho tendência a calvície, eu não tenho tendência a calvície, seja sincero. Não, garota, eu já não falei que não. Gente, que corvo a obra. Loli, aqui quem chegou. Por quê? Soninha. Oi. Soninha? Que soninha? Quem é a soninha? Fala com a soninha. Lembra da soninha? Oi, soninha. Oi, Loli. Eu lembro da soninha, não era aquela que era amante do Guilherme que destruiu a casa mental? Isso, já tá assado. Fica à vontade, soninha, ótimo, ótimo. Obrigado. Tem um bom que eu não venho aqui, né? Era uma maravilha, né, soninha? Ela adorou a obra. É, ficou ótimo. Tu vai dormir aí, soninha? Vou dormir, vou dormir. Ah, vai ficar até quando? Até sábado. Garota, não interessa até quando ela vai ficar. Eita que alegria, fica à vontade, hein, soninha. Vem, vou te mostrar o quarto. O que eu tenho? A Bianca botou no grupo o maior barra, tá pedindo até ajuda. Eita, vamo agir, vamo ajudar. Vamo ajudar. Ajudar como? Vou orar daqui, bata uma coisa no meu poder. Um mantra e um negócio pra atrair prosperidade. Gente, aí fala vamo agir, do nada. Tempo desse. Entra. Botonguinho, tá fazendo o que? A visita já foi embora? Já foi embora, mó vergonha, né, receber visita e você nem aí. Ah, graças a Deus. Tá vendo o que aí, desenho? Tá vendo o podcast, espírito forte, negócio do Egito. Cadê? Acabou, entrou esse desenho aí depois. Não engana que eu gosto até para. Aquele ali é furtacô? É da moça, né? Dá licença, moça. Minha mãe queria esse aqui. Ele é sensível. Devolve o caramelo. Devolve o caramelo.